Oi, tudo bem? Então se me ajuda, sinta aqui do seu lado, bem aí? Sim, espera aí, será que vai pegar mais duro? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Ó, nós estamos aqui porque queremos aprender nossa REVOLATION. Só que ninguém nesse YouTube faz um vídeo decente pra ensinar a gente. É, ó, que ensina direitinho. Meu Deus, só assim por passinho. Não é tão difícil. É tão legalzinho essa dança, só que nessa bosta de Japão não tem ninguém que sabe dançar REVOLATION. Que hora, hein? Não, rave tem, mas... Não, eu acho que eles nem conhecem, né? Não, até tem rave, só que... Não, REVOLATION. Não, rave tem, mas dançar REVOLATION os japoneses não se lusem. Ai, que burro! Bom, então mudando de assunto... Então... Sabe da jabuticaba? Não, né? Então vou falar. Jabuticaba deve ser uma fruta feliz, né? Por quê? Porque ela nasce grudada num pau e morre chupada. Já foi chupada? Já foi chupada, sabe? Gente, quanto ano? Quantos anos você tem? Visões. Ih, já jabuticaba mais com quatro anos. Será que eu já morri, hein? Hein? Vada! Chega! Tchau! Tchau!